olá pessoal no vídeo de hoje eu vou estar explicando como você conectar o seu rio 10 no seu android você vai pegar seu celular e você vai ter que baixar esse aplicativo aqui ó pessoal esse aqui ó aqui do cantinho ó lefumware lefumware e aí ó esse aqui vai ser o aplicativo que você vai usar para conectar no seu rio 10 tá em inglês aqui mas aí você pode colocar em português você coloca que aceita né você aceita todo lou 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 aí você se tiver em português é para você aceitar né as notificações e você vai aceitando tudo e aí aqui você marca dom ask again se você não quiser que ele fique ele perguntando toda vez aí ok aí aqui ó você habilita ele aqui ó pronto habilitou agora você vai ter que você liga ele aí você vai aqui no bluetooth ó e entra aqui em bluetooth e aí é que você coloca para pesquisar né search search aí é né sim se você tiver em português você coloca assim aí ele vai começar a procurar olha ele achou o celular você clica aqui ó no celular vai aparecer o seu celular e aí você coloca aí o seu celular se tiver outros você veja o celular e aqui no seu celular ó vai aparecer aqui ó pedindo para parear ó aí você vai ler aí o meu tá em inglês e você olha o seu em português tá perguntando se eu aceito né e os contato aqui você marca esse para puxar os contato e você aceita e aguardar aqui ó ó conectando com o celular e a mídia de áudio pronto já está conectado olha só prontinho aí você volta no aplicativo no lefonware né que é esse aqui ó você vê a fotinha dele aqui ó você entra nele aí você clica aqui ó no lado esquerdo aqui superior aí aqui ó conectar o aparelho aí aqui você vai escolher o o seu relógio ó ó aí olha só vem aqui ó ó tá aqui ó lot4 e você clica nele no seu relógio aqui ó watch 4 e aí conectar já tá dizendo aqui que já tá conectado então já tá conectado não voltar aqui ó ó ó já vai tá aqui os estepes né tudo legal aqui vamos voltar aqui vamos ver se está conectado mesmo lá vamos lá vocês podem ver já puxou a previsão do tempo né a data está errada mas aqui você pode se cronizar aqui ó tudo você vai se cronizando vamos cronizar a previsão do tempo aí ó ele vai se cronizar e aí você vai se cronizando tudo aí pessoal de vocês vai ter em português olha aí ó se cronizou você pode ver a data aí ó né se cronizou puxou a data atual a ligação e alguém tá ligando aqui ó só eu vou recusar aqui pronto já fica aqui a notificação é scan 960 então pessoal é isso aí o vídeo de hoje foi isso espero ter ajudado vocês aí qualquer dúvida deixa na descrição aí deixa aí no campo de perguntas a sua dúvida um abraço a todos e até mais tchau tchau e aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL